No Paraná, ônibus de transporte intermunicipais de passageiros podem ganhar um reforço na segurança, câmeras de monitoramento. Um projeto de lei de autoria do deputado Soldado Fruitt, discutido na Assembleia Legislativa, deve obrigar as empresas que prestam este tipo de serviço a instalarem sistemas de vídeo com capacidade também para gravações noturnas. Apenas banheiros ou vestiários devem ficar de fora da área de alcance das câmeras na parte interna dos ônibus, segundo o projeto de lei. A proposta pretende diminuir atividades criminosas, como furtos, roubos e violência, conforme explica o parlamentar. O objetivo desse projeto é mais a questão de segurança pública mesmo. Com a instalação das câmeras nos ônibus de transporte coletivo intermunicipal, a intencionalidade é coibir ocorrências de crimes, principalmente a questão de tráfico de drogas, tráfico de armas e também casos de importunação sexual. Os traficantes de drogas aqui da região da Trips fronteira normalmente usam adolescentes para fazer o trabalho de mula nos ônibus de viagem. Embarcam com a droga em uma mochila e dentro do ônibus colocam a droga em uma segunda mochila, não etiquetada. E deixam longe do banco, onde estão sentados, para tentar despistar a fiscalização. Como policial, uma vez quase até que prendi um rapaz inocente porque encontrei uma mochila cheia de maconha debaixo do seu banco. Com a implantação do vídeo monitoramento nos passageiros, é claro, esses passageiros vão ser avisados, a presença da câmara e todos os atos dentro do transporte público serão filmados. O que contribuirá muito ainda para prevenir vários tipos de ocorrências, como tráfico de drogas, furtos, roubos, vandalismo, violência a qualquer situação que põe em risco a segurança dos passageiros e funcionários do transporte. A segurança também é um direito social, constitucional de todo brasileiro. E vários municípios, como Curitiba, já têm uma lei obrigando a colocação de câmaras em ônibus e o resultado foi a redução expressiva de ocorrências policiais em ônibus. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, UDR, quase 25 milhões de passagens do transporte intermunicipal foram vendidas em 2020, apesar da pandemia de covid-19. Em 2021, 3 milhões de bilhetes já foram comercializados no estado. Os números não incluem a região metropolitana da capital. Segundo a agência reguladora do Paraná, AGEPAR, 36 empresas têm permissão para operar 497 linhas intermunicipais de transporte aqui no estado. Se o projeto de lei for aprovado, quem descumprir a medida pode receber penalidades, como multa de R$ 1.100 por carro irregular. Se for reincidência, o preço chega até 10 vezes o valor inicial. Caso a repetição seja periódica, a empresa deve ter a concessão ou a permissão para funcionamento cassada. Legenda Adriana Zanotto